Obrigado, tê esperado. Tê esperado, tê esperado. Ah, pode, pode. Vê esse rantal aqui. Desde a tarde, sem girenha, assim. Querendo ser recrutado aí, mano. Já, já recrutei ali, bô. Então já é, mano. Ó, vai um cara invadir a favela pelo lado direito do morro aqui, ó. Acabei de ver ele correndo aqui com roupa de randola e uma mochila nas costas. Porra, galera, os caras, os caras, os caras... Tem atrapalho. Não vai enxergar agora, pera aí. Espera ele entrar, porra. Entrou, entrou. Matei. Aqui perto da igrejinha Aqui ele tá